Fala pessoal, então no vídeo passado a gente implementou a questão do player conseguir derrotar o inimigo, certo? Então tem 3 movimentações, se você bate de frente tem só uma mensagem que a gente colocou, tomou dano, agora se a gente vier por cima a gente destrói o inimigo. Vamos implementar agora a seguinte ideia se o player, só uma animação interessante que a gente pode fazer se o player bater no inimigo por esse collider aqui, vamos criar aquela mecânica que a gente vê em alguns platformers, que você perderia uma vida, mas o que eu quero implementar aqui é uma animação onde ele fica piscando, o player ficaria piscando para indicar que ele tomou um dano ou seja, bateu por aqui, ele ficaria piscando e para isso a gente vai criar essa nova animação, na verdade a animação a gente vai pegar um sprite qualquer e a gente vai ficar mexendo no alpha dela, aqui ó, a gente vem na cor e a gente fica mexendo no alpha, tá? uma taxa qualquer aí, certo? e para fazer isso vai ser uma terceira animação que a gente vai colocar aqui, tá? vamos aproveitar que a gente está colocando algumas animações e vamos brincar com esse nState aqui que ele vai ajudar um pouquinho a gente, tá? nesse cenário porque a gente vai ter que colocar ainda o animação de subir escada também, né? então a gente vai começar a colocar várias coisas aqui e vai... pode começar a ficar um pouco confuso, tá? então vamos mudar, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? vamos passar a usar esse nState aqui, certo? então nState significa qualquer estado, tá? qualquer estado, ou seja, tanto faz o estado que eu estou, se acontecer alguma coisa eu vou para o idle, por exemplo se acontecer outra coisa eu venho para o running, tá? aí a gente pode eliminar essas duas animações aqui então ficaria algo mais ou menos assim, certo? então o que tem que acontecer para ele sair de nState e ir para playerIdle? vamos primeiro mudar isso daqui para ver se com nState vai funcionar, tá? então qual que seria a condição? se o running está falso, se o running ficou falso, tanto faz o estado que eu estou ou seja, de nState eu tenho que ir para idle, tá? o falso só que tem um detalhezinho aqui, olha, no nState por quê? enquanto isso aqui estiver falso, tá? ele vai ficar na verdade entendendo o que é uma transição nova então na verdade ele nunca vai ficar em loop ele vai sair do nState e vai para o idle aí ao invés de ficar em loop aqui no idle ele vai entender que está falso de novo ele vai voltar e entra no idle então ele ficaria aqui indo para o próprio estado então o que a gente precisa fazer, tá? é marcar essa opção aqui, ó can transition to self ou seja, pode fazer a transição para o próprio e tem que desligar isso aqui, certo? vamos deixar ligado para vocês verem o efeito que eu estou falando, tá? e aqui que é de nState para player running, tá? ou seja, eu vou colocar a condição aqui que é o is running tem que ser true desliga os tempos aqui, tá? e vamos dar play para vocês verem que ele vai ficar... ele fica um pouco confuso aqui, olha lá a hora que eu estou running, certo? não está tendo a transição para o running está travado aqui na verdade ele não implementa por quê? o que está acontecendo na prática é que ele está indo para o player running toda hora ele está indo para o player running toda hora e por isso que ele está sempre recomeçando ela, tá? então é só a gente desmarcar aquela opção aqui, olha vou desmarcar aqui e aqui eu vou desmarcar também ou seja, essas transições aqui elas não podem ser cíclicas, tá? desliga os tempos aqui aqui também deixa eu desligar esse transition relation aqui tem que ser zero beleza vamos testar isso aqui só essa adaptação para nState aqui, tá? está no idle e agora está running 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 e idle, beleza? então já ficou um pouquinho mais limpo, né? a nossa máquina de estados aqui ou seja, tanto faz onde eu estou se o is running é falso, vai para o idle tanto faz onde eu estou se o is running é true, vai para o player running, beleza? vamos agora implementar esse dano, né? que seria aí a questão do vídeo aliás, acho que para ficar pequenininho eu vou deixar esse vídeo aqui como sendo só o nState mesmo e aí eu já paro ele aqui e começo um outro para ficar bem modular, né? esse aqui é um vídeo só sobre o uso do nState e aí e aí